Música Elabora um pouco da tua estratégia, se tudo ocorreu como você achou que ia correr e se você acha que isso te coloca num bom lugar na categoria Bem, eu achava que ia ter mais facilidade em derrubá-lo, né? Que eu vinha bem treinado pra essa luta, eu tava com as quedas bem afiadas Mas ele me surpreendeu Mas nem tudo é como a gente espera, né? Eu tive muita dificuldade, mas eu consegui superá-lo Consegui colocar meu jogo pra rolar Consegui uma finalização e sem sombra de dúvida Eu sou o próximo a lutar pelo cinturão, eu quero lutar pelo cinturão, eu mereço lutar pelo cinturão Como é que você vê isso, Chris Weidman? Primeiro eu tenho que ver se ele vai passar pelo Belfort E depois que essa luta acontecer, eu vou estar preparado pra bater o campeão Tanto o Chris quanto o Belfort Eu não sei como será ou a estratégia que eu vou usar, né? Mas eu sei que eu vou me preparar pra vencer E na luta hoje com o Musasio, você tava apreensivo com aquelas bicicletadas no chão? Depois de pegar uma pedalada daquela na cara, cinco anos atrás, a gente fica apreensivo pra tudo, meu irmão Até pra uma faísca que sobe, né? Então eu tava bem esperto, né? Porque ele me nocauteou há um tempo atrás E foi um aprendizado muito grande que eu tive na minha vida, né? Então eu deixo bem claro que nem só de derrotas, nem só de vitórias a gente aprende A gente aprende com as derrotas, a gente aprende com a vida Eu aprendi muito com o Musasio, né? Que é um amigo meu E com aquela derrota que eu tive pra ele há muitos anos atrás O Deina falou agora que quer ver você lutando mais uma vez antes de lutar pelo título O que você acha disso? Quer lutar mais uma vez ou quer esperar? Meu amigo, eu sou funcionário do UFC Eu tô aqui pra lutar Eu quero o Tyroshot, eu mereço Mas se não acha, né? A gente vai ter que conversar mais tarde Eu vou ter que conversar com o empresário Gilberto Eu vou ter que conversar com o empresário Gilberto